A novela Esmeralda voltou em 2022 e está se tornando um grande sucesso do SBT novamente. Nesse vídeo vocês vão conferir as cenas e resumo do próximo capítulo da novela Esmeralda, o 44, dessa quinta-feira do dia 14 de julho. E já sabe, além de capítulos resumidos com cenas, o canal tá cheio de vídeos especiais da novela. Fica até o final deste vídeo e vai conferir duas surpresas incríveis pra você. José Armando confessa a Georgina que já esteve casado. Ela quer saber detalhes sobre o fim do relacionamento e pergunta se ele não pensa em voltar para a esposa. Na vila, os moradores estão com tudo pronto para começar a festa de aniversário de Aurora. Mas ela pede que espere um pouco, pois está faltando uma pessoa. Nesse momento, os músicos entram e todos ficam muito contentes com a surpresa. Graziella deixa as chaves dentro do carro e pede para Adrian levá-la até sua casa. Ao chegarem, eles são observados por Fátima, que fica furiosa ao ver os dois juntos. Adrian acaba chegando muito tarde para a festa. Mas ao vê-lo, Aurora não pensa duas vezes e lhe dá um beijo. O beijo foi visto por Rosário Dominga e Socorro, que ficam muito felizes com a possibilidade de um namoro entre os dois. Lúcio sonha com sua operação para poder encontrar Esmeralda e fazer dela sua esposa. Hortência diz a Esmeralda que seu filho a ama e pede a ela que não feche a porta de sua felicidade. Branca consegue convencer novamente Rosário a levar o neto para sua casa. Álvaro encontra José Armando e não perde a chance de fazer um comentário sobre os pais que não cuidam de seus filhos. José Armando, por sua vez, conta como é a mulher dos seus sonhos. Rodolfo encontra sua esposa ninando de tal maneira o bebê que acaba se encantando com o neto. Álvaro consegue emprego para Esmeralda no hospital, mas sua inexperiência a deixa muito insegura. Hortência não gosta nada da atitude do filho, mas ele explica que essa é a única forma de descobrir a verdade sobre o que Esmeralda sente pelo ex-marido. Branca percebe que Graziella não está feliz com seu casamento e que anda perseguindo Adrian. Por isso, a aconselha a ter um filho o mais rápido possível. Fátima, furiosa com a situação, acusa Adrian de estar perseguindo sua filha. Ele tenta se explicar e Branca pede à sobrinha que não volte mais para casa. Socorro percebe que sua filha está cada vez mais apaixonada pelo Adrian e fala com Rosário sobre sua preocupação, pois ela acha que ele está apaixonado por outra mulher. Georgina pergunta a Branca e Rodolfo sobre o que aconteceu entre José Armando e Esmeralda. Rodolfo acaba defendendo a filha e Branca se recusa a falar sobre o assunto, dizendo que o único que poderá revelar a verdade sobre essa história é seu filho. Lúcio decide vender seu consultório. Inconformada, Joana ameaça dizer toda a verdade sobre o que aconteceu entre ele e Esmeralda e que o bebê não é seu filho. José Armando diz a Georgina que os Álvares Real não são seus pais verdadeiros. Adrian chega e beija Aurora na frente de Graziella. E Georgina se surpreende ao ouvir de José Armando que Esmeralda é a verdadeira filha dos Álvares Real. E se você é daqueles que não aguenta esperar por conta da curiosidade, confira esses vídeos especiais de Esmeralda completos com os finais dos personagens que vão aparecer na sua tela. Agora tá imperdível. Vou ficando por aqui. Deixe seu like e até o futuro. E aí E aí E aí